E agora, olha, uma informação que tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando. Nessa coisa do novo normal, da gente se reinventar, a gente precisa abrir a cabeça, né? Abrir os olhos, tentar entender o que é que a gente pode fazer. Então eu vou conversar com uma especialista nesse assunto, sobre múltiplas fontes de renda, como criar oportunidades para carreira. Ela é especialista em desenvolvimento de líderes e carreira, é especialista em inteligência emocional e a Lien Mendes fala com a gente por Skype. Lien, como vai? Seja muito bem-vindo ao nosso Vida Melhor. Muito bom te receber aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Cláudia. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui falando com todos vocês. Estou muito feliz. Eu estou feliz também. Eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser interessante para a gente começar o nosso bate-papo. O que é inteligência emocional, Lien? Então, né? Existe um mito sobre inteligência emocional, mas muitas vezes as pessoas acham que ter inteligência emocional é não sentir, é controlar as emoções. Mas pelo contrário, inteligência emocional é como você se autorregula, né? O que você faz com suas emoções e o quanto que você se permite sentir e usá-las em seu benefício para construir relações saudáveis, né? Entregar resultados que são legais através da forma como você vivencia essa emoção. Então, o quanto você sente, eu gosto de fazer uma analogia e falar o seguinte, Cláudia, imagina. O quanto que você, quando algo te acontece, o quanto que você sente aquilo, né? O quanto que você mergulha, vai no fundo do poço e o tempo que você gasta para voltar e reagir a tudo isso de uma forma madura, e isso é uma maneira da gente medir a inteligência emocional de uma pessoa. Muito legal, gostei disso. Quanto tempo a gente demora para reagir de forma positiva, né? Nesse momento aqui do chamado novo, normal, eu percebo que as pessoas que estão enfrentando uma dificuldade grande, eu estou falando de uma dificuldade econômica, financeira agora, né? A gente vê dois perfis, um que fica tentando encontrar a solução e que é mais atirado e que se joga, e tem um outro, estou falando dos extremos, né? Um outro que, com medo, resolve cruzar os braços e falar, não, agora eu não vou fazer nada, e acaba até mesmo se afundando. Na verdade, as duas situações são perigosas, né? Mas eu queria que você desse para a gente aí uma saída nesse novo, normal, o que é ser inteligente emocionalmente para quem está passando por um momento de extrema dificuldade. Legal, Cláudia. Isso que tu trouxe é muito verdadeiro, né? Existem pessoas que focam no lado positivo na crise como uma oportunidade, e aí a gente pode perceber que a crise é, sim, recheada de oportunidades para a gente se reinventar, para a gente aprender novas atividades, criar novas fontes de renda, novas possibilidades, inclusive descobrir novos talentos. Quantas pessoas, com esta crise que nós estamos vivendo, descobriram novos talentos, estão empreendendo, estão ganhando a vida, né? Através de uma atividade que elas não conheciam, ou que até conheciam, mas que não tinham desenvolvido. E também existem aquelas pessoas que preferem ou têm uma opção natural por focar naquilo que é negativo, né? No problema, a gente brinca. Então, o que a gente tem que fazer, né, Cláudia? É sabido que quando a gente, um cérebro predominantemente positivo, um olhar positivo para a vida, ele faz com que você tenha melhores resultados, isso são estudos, estudos da Universidade de Harvard falam sobre isso, versam a respeito, mas fazem com que você tenha melhores resultados, porque você ativa, na verdade, ativa áreas do seu cérebro que são responsáveis pela criatividade, pela inovação. Então, você acaba respondendo de maneira mais imediata, ou abreviando aquele tempo de recuperação em uma situação que te foge do controle. Então, o que é legal, assim, trazer? É procurar, em um momento de crise, por mais que seja impactante, por mais que seja difícil, entender qual é o aprendizado que eu posso tirar com isso, como eu posso transformar essa situação em um presente para mim e tentar buscar outras perspectivas, né? E a partir daí, vocês vão perceber, gente, que vão surgindo um mundo de possibilidades e as oportunidades vão se abrindo. Muito bem, é exatamente isso que eu tenho certeza que a turma que está em casa está querendo descobrir, né? Que tipo de oportunidade a gente consegue aproveitar nesse momento, como é que a gente pode melhorar a nossa renda. Eu vou pedir para você continuar esse bate-papo, trazer um pouco de esperança para quem está assistindo a gente, daqui a dois minutinhos, tá bom? Segura aí um pouquinho que eu já volto para a nossa conversa. Lian Mendes, gente, ela que é especialista em desenvolvimento de líderes e carreiras, especialista em inteligência emocional, está aqui nos ajudando para que a gente possa fazer com o limão essa limonada que a gente tanto quer e precisa, né? É o mais importante. Agora vamos voltar aqui para o nosso bate-papo com a Lian. Lian Mendes, ela que é especialista em desenvolvimento de líderes e carreira, inteligência emocional, fala para a gente agora. A gente pode ter esperança? A turma que está assistindo ao programa, que está passando por dificuldade hoje, pode acreditar? Não só pode como deve, a gente nunca deve perder a esperança, né? Até porque nós temos um Deus maravilhoso, né, Cláudia? Com certeza. Então, esperança é a última que morre. E nós estamos passando por um processo de mudança na forma de trabalhar, né? Então, isso tem causado muita confusão nas pessoas. O que a gente tem percebido? Que a forma de se trabalhar, ela está mudando com o tempo. Então, hoje a gente tem uma economia que a gente chama de gig economy, muito baseada na mão de obra temporária, na mão de obra de freelancers. E isso tem permitido que as pessoas trabalhem, Cláudia, de qualquer lugar que elas estão, elas possam ofertar o serviço delas. Então, cada vez mais, para você ganhar dinheiro, você não depende unicamente de uma empresa. Você pode descobrir outras formas de ganhar dinheiro. Existem N possibilidades. Hoje a gente vai falar sobre algumas aqui, né? Então, se você perdeu o emprego ou se você não perdeu, mas está em um emprego e ainda assim deseja aumentar a tua fonte de renda, é completamente possível. Fica ligado no que a gente vai falar, nas dicas que a gente vai trazer e acompanhe isso aí e coloque em prática. Nossa, eu quero já todas essas dicas e depois vou postar lá no nosso Instagram para você acompanhar. Então, vamos começar, Lian. Vamos, vamos lá. A primeira coisa é importante, Cláudia, a pessoa entender assim, o que ela quer para ela, né? Onde ela está atualmente, quais as competências que ela tem e o que ela deseja para a vida dela. Essa autoconsciência é importante e pode parecer bobeira, mas muitas pessoas vivem no piloto automático. vão trocando de emprego em emprego e não param para pensar em quais competências eu preciso desenvolver para acompanhar esse novo normal, para acompanhar esse movimento de mudança, onde que eu tenho que centrar minha atenção e para onde eu quero ir. O primeiro passo é ter essa dimensão. Eu quero aumentar a minha renda, eu quero ganhar, ter outras oportunidades na minha carreira, porque eu quero ficar mais tempo com os meus filhos. É importante que você tenha clareza da tua situação atual e do que tu deseja. E aí, depois, você tem que começar a explorar os seus talentos. O que é os seus talentos? Talentos é aquilo que... É aquela habilidade que a gente tem, que é nata, que geralmente a gente carrega com a gente, desde que a gente era criança, mas muitas vezes a gente não deu ouvidos, nós não trabalhamos esses talentos, né? E até mesmo pela vida adulta, a gente foi esquecendo deles e deixando eles para trás. E esses talentos, muitas vezes, são talentos que, inclusive, são hobbies seus e que você pode ganhar dinheiro com isso. Então, entender o talento é importante, porque você vai passar a escolher uma atividade que é algo que você gosta de fazer, que é algo no que você seja bom, tá? Mas, nem todo talento é uma paixão. Então, é importante que esse talento que você está escolhendo também seja uma paixão tua. Eu vou te dar um exemplo, Cláudia. Eu tenho um talento culinário. Eu cozinho bem, mas não é uma paixão minha. Eu gosto de cozinhar para receber alguém, não no cotidiano. Então, o que acontece? Se eu escolho desenvolver um talento que não é uma paixão minha, aquilo vai se tornar um tédio, vai chegar um momento que aquilo vai ser cansativo para mim. Então, pense, o que você faz, né? Faz bem, você tem uma habilidade inata, mas que você gosta, né? Que você sente prazer em fazer. Que quando você está fazendo, você nem vê o tempo passar, sabe? De tão feliz que você fica. Com certeza, aí está uma possibilidade de você ganhar dinheiro com isso. Na sequência, você tem que identificar o seguinte, esse talento que eu tenho, essa paixão que eu tenho, ela serve? Ela vai ajudar alguém a fazer algo ou a conquistar algo? Então, eu vou te dar um exemplo. Tem uma mentorada minha que tem um talento da criatividade, né? E ela é uma professora. E nesses últimos tempos, que as aulas estão suspensas, ela tinha um sonho de abrir um negócio, que era um ateliê. E ela cria recursos pedagógicos, jogos infantis, pra ajudar os pais a alfabetizarem as crianças em casa. Então, imagina, ela tinha uma paixão muito grande, que era o artesanato, né? E um talento criativo, que ela unificou isso pra oferecer uma solução que tá todo mundo buscando uma forma de alfabetizar seus filhos que estão em casa de uma maneira lúdica, divertida. E ela tá vendendo. E o negócio dela tá indo muito bem. Então, entender essa intersecção entre o que é teu dom e a tua paixão, mais o que você pode ajudar o outro, agregar pro outro, vai fazer com que esse teu serviço ou produto seja procurado. Né? E depois... Faz sentido aí pra vocês, Cláudia? Muito, muito. E depois disso, Cláudia, é mapear as possibilidades. Né? Então, por exemplo, eu tenho um dom de criatividade, vou usar esse exemplo que eu tô citando, e ao mesmo tempo também de habilidades manuais. Como que eu posso explorar isso? De que forma eu posso explorar isso? Então, olha, eu posso fazer um recurso pedagógico, eu posso fazer oficinas pra alunos, eu posso ensinar pais a criarem seus próprios jogos com as crianças, eu posso dar palestras sobre isso, de que forma você pode explorar esse talento. Te dou um outro exemplo. Também uma mentorada minha, ela tinha um talento, ela tem um talento pra vendas, mas a mãe dela tem um talento culinário muito forte. E nessas atividades, nessa crise, o que que aconteceu? Ela abriu uma empresa onde ela faz pães artesanais. Ela entrou em parceria com a mãe, a mãe cozinha, a mãe faz o produto, né? E ela faz toda essa parte de divulgação, de entrega, mas além disso, o que mais poderia ser explorado? Aí ela começou a expandir, ela começou a criar bolo, ela começou a criar outras possibilidades, né? Então, quando você descobre esse talento e você entende que esse talento ele tem procura porque ele gera valor pra alguém, você começa a explorar de que forma você pode usar esse talento. E aí vem muitas opções, muitas. Muito joia. Principalmente no mundo digital, Cláudia. então hoje, por exemplo, nós temos plataformas como de freelancers que depois se vocês quiserem eu posso estar citando, passa no meu Insta também, eu divulgo isso, onde você se cadastra e oferece o serviço que você presta. eu gosto de ler, tem gente que paga pras pessoas lerem e-mails, eu tenho o dom da escrita, tem pessoas que procuram pessoas pra transcrever lives ou pra escrever artigos e remuneram por isso, né? Então existem vários dons que podem ser explorados das mais diversas formas, minha querida. Então mapear essas possibilidades é muito importante. Maravilha. Pra você criar o teu produto, né? E aí escolher. Muito joia. Eu gostei muito do que a gente aprendeu com você. Quero aprender mais, vou te convidar pra voltar ao programa, pra participar outras vezes e olha, depois eu quero ir lá no seu Instagram pra gente acompanhar essas dicas que você vai deixar lá, tá bom? Vai ser um prazer muito grande, eu agradeço, tô à disposição, né? E uma honra muito grande estar aqui nesse canal, que é um canal que eu acompanho há tanto tempo. Muito obrigada, vou passar seu Instagram aqui pra turma. Gente, é Lien, com N no final de navio, Lien.Mendes, tá? Não tem erro, Lien.Mendes. Tchau, Lien, querida. Tchau, minha querida. Muito joia, né? Aprendemos muita coisa boa, aí eu já fico imaginando, a minha cabeça já começou a fervilhar de ideias, espero que a sua também.